No cômodo da direita, há grandes telas, que Miró manipula com impressionante destreza e evidente prazer. Veja, eis aqui três telas que formam uma série. Pretos e castanhos, vermelhos, amarelos e verdes, castanhos rosados. Aquela do meio está invertida. Aqui é preciso apenas ressaltar alguns traços e dar uma nova força à cor, que às vezes é muito fraca, por causa da água rádio ficou muito fluida, como neste caso, ou dar um pouco de espessura com a espátula. Você não fala de formas, mas de intensidade e de cores. Mais do que nunca percebe-se a atualidade do que Pierre Lune escreveu um dia a seu respeito. É um cavalo, não? Sim, sim. Ah, não, é um pássaro. Sim, sim. É dessa forma que Miró responde sempre polido quando lhe pedimos uma explicação. E ele vem aqui depois e fala, sim, sim, a escolha é sua. Talvez um cachorro, uma mulher, sei lá o quê. Não me interessa em absoluto. Isso é Miró falando, não me interessa em absoluto. Claro que no momento em que trabalho tem na cabeça uma mulher ou um pássaro. Bem concretamente uma mulher ou um pássaro. Depois, a escolha é sua. Não há esse controle. Não sejamos bobos. Eu vejo uma coisa. Eu tento que é a coisa que eu vejo. E a coisa que eu vejo pode ser outra para você. Isso é um demérito? Porque eu não consegui fazer? E não passa? Não. Está aberto. Tem gente que vai fazer a coisa mais acadêmica ou figurativa, o que for. Está ótimo. Tudo está ótimo. Só não pode haver qualquer tipo de cancelamento de qualquer coisa. A não ser daqueles que praticam o cancelamento gratuito, porque tem que ser desse jeito. Eu vi outro dia um vídeo de uma criatura de arte contemporânea. Não é acadêmica, hein? Onde ele era um acadêmico da arte contemporânea. Uma coisa lamentável, uma vergonha. Se utilizando da arte contemporânea para se colocar como superior, você vai fazer parte dos 3% que entendem de arte contemporânea e vai ter um olhar... Gente, que baboseira! Igualzinha aos acadêmicos que os impressionistas lá atrás, no século XIX, destruíram. Que baboseira! A pessoa usar a arte para se destacar. Que besteira! Que lamentável! Que falta de entendimento do que é a arte! A arte não é para isso. A arte não é para você se destacar e ser dos 3% que entendem. Não! Isso é baboseira, gente! Não! A arte é para os 100% que existem no mundo. Todos! Não tem destaque. Assim, melhor, fulano é melhor. Não tem isso. O que tem é muita diversidade. Isso é maravilha da arte. Eu pintei um pássaro, você viu uma moça, que coisa linda. Ou então, eu pintei uma moça, você viu a moça que eu pintei, que coisa linda. Ótimo. Mas não, você não entende, você não faz parte dos 3% que entendem. Isso é uma palhaçada. Isso é uma palhaçada. Não caiam, prestem muita atenção e não caiam em lorota dessa ordem. Não entrem nesse papo mole, porque às vezes a pessoa até está falando coisas razoáveis em termos de história da arte, em termos de conteúdo, mas de repente ela se coloca assim no pedestal e fala, eu faço parte de 3% das pessoas que entendem. Você também tem que entrar nessa, nesse grupo seleto. Que seleto, mas não é seleto o quê? Para mim seleto é laranja, laranja seleto, não tem aquilo? Vamos lá, vamos continuar ali. Bom dia. Bom dia. Legenda Adriana Zanotto